Nesse vídeo você vai aprender como que faz uma thumbnail avançada pra você tá usando no seu canal de highlight Opa, opa, rapaziada, como vocês estão? Vocês estão bem? Bom, hoje eu vou tá ensinando pra vocês como que faz essa thumbnail avançada, beleza? E esse vídeo só foi feito porque muita gente me pediu lá no meu Instagram Então se você tem uma ideia de vídeo, me manda lá, beleza? ArrobaNicoFireYouTube Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo Entrando aqui no fogaréu gratuito, o primeiro passo é você tá caindo aqui, ó Do lado de mil nessa garagem e tá colocando pra gravar, pra gente tá cortando depois, beleza? Pronto, já tá gravando Você vai pegar aí uma pistola mesmo, em qualquer lugar do mapa Vai vir nessa garagem aqui e vai ficar dando um pulinho de emulador, rapaziada É meio difícil pra mim porque faz mais ou menos nove meses que eu não jogo Eu só entro pra gravar vídeo e de vez em quando jogo no emulador É bem fácil, rapaziada, você vai tá fazendo mais ou menos esse movimento em frente da garagem, beleza? Então eu vou acelerar o vídeo aqui e eu já volto Pronto, ó, eu acho que já ficou top Lembrando que você tem que ter gravado tudo isso Então agora, bora lá pro KineMaster Entrando aqui no KineMaster, que eu ensinei como que faz pra instalar ele nesse vídeo aí Passa aí, rapaziada, é um dos vídeos mais vistos do canal É só colocar lá mais populoso e naquele vídeo e aprende a baixar, beleza? Você vai tá entrando nele aqui e vai criar um projeto 16x9 E vai tá aqui, ó, colocando o vídeo que você acabou de gravar, beleza? Agora, tá vendo essa agulhinha vermelha com o temporizador em cima? Você vai colocar ela mais ou menos em cima da sua thumb Da imagem da sua thumb Eu gostei desse minuto aqui, ó É 16, 181, que eu acho que vai ser uma boa thumb Agora você clica nesse quadrado, capturar e salvar, beleza? Agora vai aparecer essa mensagem e a gente vai lá pro PSTOT Entrando aqui no PSTOT, que o link de download tá aí na descrição E eu também ensinei como que baixar nesse vídeo aqui É bem simples, você vai clicar nessa fotinha com o mais Vem aqui, ó, comenta em branco, vai aparecer a largura e a altura A largura você vai tá deixando 1920 e a altura 1080, dessa forma Agora, tá vendo essas duas fotinhas com o mais aqui embaixo? Você vai tá clicando nela Clica nesse mais aqui Camada de foto, biblioteca de foto E vai tá procurando a pasta chamada Capture Capture, você vai tá pegando a imagem que você salvou lá no KineMaster E vai tá adicionando ela Você dá um OK Agora, vem nas duas fotinhas com o mais Vem aqui nas duas fotinhas Opacidade E você vai tá deixando ela próxima aqui do 75 Agora, clica no E, transformação Você vai pegar aqui, ó Pegar a sua imagem Vai tá aumentando ela E como vocês podem ver Vai ficar meio que um fundo branco atrás, ó É mais ou menos como que vai aparecer a imagem Dessa forma, ó Mais ou menos assim Agora, você dá um OK Você volta nas duas fotinhas com o mais E deixa a opacidade aqui no 100 de volta Agora, a gente vai tá fazendo o que? A gente vai tá editando e melhorando a qualidade da imagem Ó, agora você clica aqui em FX Vem aqui em nitidez Você vai tá aumentando a nitidez, rapaziada Eu vou tá aumentando aqui, ó Mais ou menos no 59 Vou dar um OK Agora, clica aqui em FX novamente Vem aqui, ó Em foto Aparência HD E vai tá, é... Mais ou menos diminuindo Deixa ela mais ou menos aqui no 30 No 20 E dá um OK Agora, clica aqui no símbolo de regulação de cor Vem aqui, ó Brilho e contraste E vai tá mexendo também, rapaziada Depende aí da sua preferência Eu tô gostando desse jeito Então, eu vou deixar assim, ó Eu só achei que ficou meio Um contraste muito grande, né Vou tá diminuindo aqui um pouquinho o contraste Ó Cadê aqui, ó Contraste Vou tá deixando mais ou menos aqui no 20 E vou dar um OK Vai ter mais ou menos esse resultado aqui Agora, você vai fazer o quê? Você vem nessas duas fotinhas com o mais Clica aqui, ó No mais aqui embaixo Clica aqui Duplicar camada Agora, você clica aqui, ó No FX E você pode tá clicando em desfoque gaussiano Ou desfoque direcional, beleza? Ó Você vai tá deixando o desfoque aqui, ó Mais ou menos no 9% Agora, clica no E Atenuar Tá vendo essa bolinha aqui, ó A penúltima opção Você clica nela aqui, ó Na última opção Agora, vem nessa paleta de cores Tá vendo essa bolinha vermelha? Você puxa ela pro lado direito E puxa a transparente para o outro lado Que vai ficar, ó Vai inverter Agora, você vai pegar aqui, ó Essa bolinha E vai tá deixando mais ou menos aqui Do tamanho do personagem Pra desfocar somente o fundo, rapaziada Mais ou menos desse tamanho Aí, você deixa a bolinha assim, ó Deixa eu tá só aumentando um pouquinho ela Pra pegar todo o personagem Assim mesmo Mais ou menos dessa forma aqui, rapaziada Ia ficar muito bom Se eu tivesse uma desert na mão Mas como não tem desert no mapa bermuda Eu achei bem mais fácil fazer assim Agora, você salva aí a sua foto E vem aqui, ó Salvar na galeria Seleciona o seu projeto E dá um ok Então, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E compartilhe esse vídeo aí Pra um amigo seu, beleza? Pros dois ficarem reconhecidos Fazendo essa thumbnail aqui Então, é isso Fique com Deus E até o próximo vídeo